Nos tempos de Noé, a sociedade era dividida em dois grandes grupos, descendentes de Sete e descendentes de Caim. A linhagem de Sete seguia as ordens de Deus, a linhagem de Caim, não. Porém, em Gênesis 6, um grande problema é descrito. As duas linhagens se misturaram, colocando em risco a sobrevivência da verdade divina. A partir do versículo 8, lemos... Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá cento e vinte anos. O restante do capítulo mostra a depravação da raça humana. Diante deste terrível cenário, aparece um curioso texto bíblico. O verso 6 declara... Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Muitas pessoas se incomodam com este texto, pois questionam... Como pode um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, se arrepender? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Ele não sabia o que aconteceria no futuro da humanidade? Para entender estas questões, primeiramente é necessário compreendermos que a Bíblia usa um recurso chamado antropomorfismo. Embora complicada, esta palavra se refere à necessidade de expressarmos sentimentos divinos através da linguagem humana. Sem dúvidas, nossas palavras sempre serão limitadas para descrever Deus. Em segundo lugar, é importante notar que o verbo arrepender é a tradução da palavra hebraica Nahran, a qual no sentido original se refere ao sentimento de tristeza profunda que alguém sente em um funeral. Tanto que o texto está em uma construção paralela, na qual a primeira parte é complementada pela segunda. Ou seja, a primeira parte do texto que diz Desta forma, o texto não está falando de um Deus que foi pego de surpresa diante de uma realidade que ele não conhecia. Pelo contrário, o texto está falando de um Deus triste, que sofre ao ver a situação na qual a humanidade se encontrava. Sabe, o que este texto nos ensina é que Deus não é um ser distante e indiferente ao que se passa em nosso mundo. Ele se entristece com nossas tristezas e sofre com os nossos sofrimentos. Música Música Música